Olá, eu sou a Débora. Eu sou o Gustavo. E nós somos o Degustando a Viagem. Um casal que mora no camper. Conheça o dia a dia nessa casinha. Venha com a gente nessa aventura. É isso aí. Olá, degustadores de viagens. Tudo bem com vocês? Olá, tudo bem? Estamos aqui começando. Já na verdade está quase metade do novo dia. Estamos sentadinhos aqui dentro da casinha, trabalhando. Ontem, como vocês viram, fomos gentilmente... Convidados a sair do local onde eles estavam. Nos pediram para deixar a Punta da Leste, porque não pode ficar em nenhum lugar lá. E a gente veio então para a Punta Bajena. Chegamos aqui, muito escuro. Muito mesmo. A gente estava um pouco apreensivo. Deu uma boa volta porque a gente não conseguia enxergar onde era o estacionamento. A gente sabia que tinha um ponto aqui, mas não conseguia enxergar onde é que era. A gente até quer pedir desculpa porque depois que passa tudo a gente pensa Puxa, mas a gente deveria ter gravado. Mas para nós é tudo muito novo. Então, assim, já é uma situação difícil a gente lembrar de pegar a câmera para gravar. É uma coisa ainda muito fora do nosso dia a dia. Mas a gente vai acostumar. Nós gostaríamos de estar sempre gravando, mas às vezes a gente está num momento meio tenso E a gente acaba esquecendo. E fica complicado gravar e prestar atenção nas coisas e resolver. Enfim, na segunda vez que a gente passou, eu consegui iluminar com o carro e a gente viu daí dois motorhomes e aí foi ali que a gente parou para dormir. Aí estamos aqui no mesmo estacionamento, já mudamos o carro várias vezes de lugar. Porque está ventando demais. Está fechada a porta. Não sei se vocês conseguem escutar o barulho do vento. Deixa eu abrir aqui e fechei por causa do som. Mas olha a nossa janela. Mas olha o vento, acho que dá para ouvir o vento, né? Dá para ouvir aqui o saquinho da lixeira do lado aqui. Olha essa janela aqui, que linda. Esse é o mirante, pessoal. Vai até a ponta lá para olhar para o mar. Tem muito lindo o visual daqui. Eu vou abrir a janela só um pouquinho para mostrar a força do vento. Olha a janela sacode aí, a gente tem... A gente vai com medo que arranque as clarabóias, a janela. É, a gente está fechada aqui. Olha. Mas é lindo? Vou abrir o para o Gustavo mostrar lá. Lá para a frente, lá está o Porto Aneleste. Olha os nomes que estavam jogando. Aqui tem dois motorromos, que ontem a noite foi o que nos deu a dica de onde é que a gente tinha que estacionar. São da Argentina. E ali na frente está a Casa Pueblo. Não sei se vai dar para ver as casinhas aqui. Olha a construção branca ali. E aí o seguinte, nós vamos mudar lá para aquele estacionamento ali de cima. Tem outros carros lá que a gente percebeu que foi ali que os amigos pararam. E a gente tem a impressão que ele tem menos vento. Então nós vamos para lá daqui a pouco. E olha aqui para o outro lado, olha aqui lindo. É tudo lindo na volta, né? É, muito bonito, muito bonito mesmo. A janela balançando aí, olha. Vamos ter que deixar fechado. Mas é isso aí, a gente está aqui aproveitando para editar vídeo, para fazer site, né? Nós temos que colocar informações no site. A Débora que está assumindo essa parte aí, pelo menos alguma coisa, me ajudando. Ela vai começar a publicar também umas informações sobre a viagem, questões como seguro, como câmbio, como... Ah, as informações úteis, né? Para quem está viajando, fronteira. Enfim, o que a gente for descobrindo aí durante a viagem, a gente vai passando dicas. É isso aí. Porque a gente tem, só para lembrar, né? A gente tem o site, a gente tem o Instagram, o YouTube e o Facebook. A gente tem que trabalhar para manter tudo isso mais ou menos atualizado. É difícil, né? Dá bastante trabalho. A gente tem que parar de buscar no praíso. Então hoje nós vamos ficar por aqui. Também estava dublando, mas agora abriu o sol. A gente está na expectativa dos testes da placa solar aí, da nossa energia. Que parece que carrega e aí não guarda. Então hoje continuamos com as duas baterias agora conectadas. Estamos com um inversorzinho. Isso aqui é uma coisa muito legal. Um inversor que liga no 12 volts. A gente consegue carregar o computador, os celulares. Muito bacana mesmo. Funciona bem. E está 100% agora aqui o painel mostrando as nossas baterias. Só que quando baixa o sol já cai de novo. Então não sei. Estamos observando. Vamos ter que achar alguém para dar uma olhada para nós e nos dizer alguma coisa. se tem ou não algum problema, o que a gente pode melhorar. Vamos continuar por aqui. Vamos continuar mostrando aí e continuem nos acompanhando. É isso aí. A gente tentou ficar aqui no Tabagena, mas não está dando certo. O vento está demais hoje. A gente não consegue abrir uma janela, não consegue abrir Clarabóia, não consegue ficar com a porta aberta. Infelizmente nós vamos ter que seguir viagem. Estamos aqui num cenário lindíssimo. A gente veio aqui para o outro lado. Está ali a Casa Pueblo, ali no fundo. Mas não vai dar certo. A gente veio para a visão do tempo. Diz que é ventos intensos. Então nós vamos embora. Em sentido de um motivo ideal, vamos ver. Vamos procurar outro lugar para ficar. Estava contando aqui que não deu certo, né? Pois é, tentamos de todas as formas, né? Então é isso. O problema é que não dá para abrir janela, não dá para ver Clarabóia. Pois é, e está quente dentro do campo, né? Está abafado, a gente está... Não pode abrir porta, não pode ficar na rua. Não consegue deixar nada aberto, então não tem condições. Vamos seguir aqui e vamos ver onde é que a gente vai parar. Vamos continuar em sentido Montevidéu. Vamos lá. Vamos entrar em Piriápolis, ver se a gente consegue achar um lugar para dormir. Se não, nós vamos ter que seguir para o motivo ideal. Nós paramos do posto ali, é no CAP. E eles tinham uma indicação que podia dormir, perguntando. Mas disseram que não. Então seguimos. E agora vamos, talvez se Piriápolis tenha uma sorte melhor. Porque também aqui tem informação que está complicando para motorhome. A gente tem que ir para o camping. Não sei, vamos dar uma olhada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto